Eu preciso ter perseverança E esperar no Senhor Eu preciso ter confiança E esperança E fé e amor Enfrentando as barreiras vendavais As lutas que passei pra trás Vai servir de experiência E aqueles que nos humilharam Com vergonha vai olhar E ver Jesus nos exaltar Eu passei pelo vale Mas Jesus Estava comigo Ele me deu abrigo Debaixo das suas asas E aqueles que lançaram pedras Contra nós Dizendo que nós Não tínhamos capacidade Hoje eles estão vendo Deus nos abençoando Eu sei que não foi fácil Eu sei que não foi fácil E eu sei que não foi fácil Até aqui nós chegávamos Quantas pessoas falavam Palavras que feriam nossa alma Eles queriam nos parar Fazer desanimar Mas nós seguimos nossa jornada Se você, irmão, tem promessa Bem na hora certa O meu Deus cumprirá Eu passei pelo vale, mas Jesus Estava comigo Ele me deu abrigo Debaixo das suas asas E aqueles que lançaram pedras contra nós Dizendo que nós não tínhamos capacidade Hoje eles estão vendo Deus nos abençoando Eu passei pelo vale, mas Jesus Estava comigo Ele me deu abrigo Debaixo das suas asas E aqueles que lançaram pedras contra nós Dizendo que nós não tínhamos capacidade Hoje eles estão vendo Deus nos abençoando Hoje eles estão vendo Deus nos abençoando